Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Estou aqui na companhia da ilustre presença da Melzinha. Tadinha. A Melzinha já tem 13 anos, então às vezes ela não enxerga direito, não tem os dentes. Tá igualzinho a minha avó. É mais velho que a minha avó, coitada. Eu sou pequenininha. Eu sou muito pequenininha. Olá galera, eu sou a Léo King. Começando então mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês. Estou aqui suando mais que uns cuscuz dentro da cuscuzera. Estou num ambiente diferente, como vocês podem ver. Estou na casa dos meus pais. Vim fazer... Minha, eu vim trazer uma peça da internet pro meu pai. Acabei que eu terminei fazendo comida e tô limpando a cozinha. Ele falou, você não quer cozinhar? Falei, tá bom. Aí fez uma carne de panela luxa. Maravilhoso. Vou até mostrar pra vocês. Eu me orgulhei porque eu peguei a carne. Ó. Vocês vão dar pra ver? Gente, tá tão cheirosa. Vou até fazer uma marmitinha pra levar. Ele temperou com limão, sal, cominho. Aí deixou um pouquinho, né? Depois eu coloquei na panela. Um pouquinho de óleo. Aí deixei ela fritar. Não fiquei mexendo pra não criar água, né? Minha, o vídeo não é de culinária. Enfim, depois eu faço aqui se vocês quiserem outro dia. Um dia que a carne ia baixar, na verdade. Mas ficou, ó. Maravilhosa. Gente, como vocês puderam ver aí no título, eu vim compartilhar com vocês a minha playlist mais aleatória do mundo. Nossa, que saudade que eu tava de gravar uma playlist, cara. E só que aí eu fico, sabe, idealizando o negócio na minha cabeça e nunca sai. Aí, como eu tô aqui ainda, quando eu chegar em casa eu já vou tá cansado. Eu não vou conseguir gravar. Então eu vou passar um pano luxo aqui na cozinha da minha mãe, né? Já limpi o fogão, ó. Tudo bonitinho. O pano tá meio sujo, mas é assim mesmo. Eu vou... Pano, meu pai... Não tem pano que vença aqui. Então, eu lavo uma vez na semana, bato no tanquinho, fica tudo branquinho depois. Mas tá sujo, sujo, sujo. Não que o sábado eu lavei. Hoje é quarta-feira. Um dia depois do paredão do Vini, coitado. Eu fiquei com dó do Vini. Assim, né? Ela prometeu muito mais coisas no VT de apresentação, cara. Eu até postei no Instagram que eu falei assim, cara. Eu fiquei com vergonha dela. Mas se ela chegasse e nesses últimos dias falasse assim, Ha! Eu só estava te usando, Chernoboy. Eu usei você, tentei fazer uma dupla romântica com você pra eu conseguir ficar mais tempo na casa. E pisasse no pescoço dele. Cara, eu ia... Nossa, eu ia dar muita mão pra ela. E eu ia passar muito pano pra ela. E ela ia pra final. Mas ela se apagou, se anulou. Igual um monte de gente que eu conheço aí, ó. Um monte de amiga minha que se anulou por causa do G-Boy. Ainda mais quando... Asher no Boy. Não pode fazer isso. Bom, vamos lá. Já passava pano aqui na minha cozinha. E vou deixar a minha playlist do Spotify aqui na descrição do vídeo. Se você quiser seguir. Eu sou a louca da playlist do Spotify. Eu devo ter mais de... Vou colocar uma águinha aqui com sabão. Nossa, deve ter muita... Não, tem muita playlist lá no meu Spotify. Tô falando aqui mais que a amiga do leite e nem tá gravando. Ó, essa daqui é uma música que lembra um pouco... Lembra um pouco não. Lembra muito o meu ex. Quando a gente ia pra Spirit of London. Que é Silence do DJ Tiesto. Com a versão aqui, remix, com a Sarah ou alguma coisa. Não, 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 não. E aí, a próxima. Lembra muito a minha adolescência. É porque a gente diz que a MTV. Que é Because of You Do Nail. Muito. Ai, a próxima é uma música que eu encontrei no Instagram. Dá-se uma tristezinha, mas ela é muito bonita. Que é To Bind Your Home. Que é do The Cinematic Orchestra. Uma coisa assim. Ai, eu acho que tem essa trilha também de Grey's Anatomy, se não me engano. Tô suando já com horrores. Ui, não posso rodar com a Tura Bridges. Não posso rodar com a Tura Bridges. Gente, eu vou trazer as cascas de batata para minhas filhas. Não tava gravando, ó. A próxima é Red Hot. Já joguei as cascas, já não gravou. De Javan, a próxima. Vou mostrar os pintinhos para vocês. Aqui. Olha ali, irmão. Menina, que calor. Bom, a próxima é Ivan Lins. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Que é da Mulheres de Areia. Eu assisti tudinho de novo no YouTube. Ai, 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 ai. Esse amor é uma vereda. Cai não, hein? Eu acho que o... O cara que canta o compositor Claudinei. Não sei. Caiu daqui, ó. É uma cantiga de bruxa. Pra purificar. Vou banindo, vou banindo pra... Banindo pela terra. Vou banindo pelo céu. Vou banindo... Próxima. Ai, eu tô falando que não podia faltar. É que eu mais tô vindo no momento. Vamos continuar aqui o nosso tour pelo mato. Eu descalço. Ele ali naquela bananeira, mas eu tô descalço. Que é vermelho. Da mamãe. Desvezê. Ai. Vou não. Vou mostrar o caixa de banana pra vocês ali, ó. Ai, tá queimando meu pé. Olha o pé de limão. Ai, tá queimando meu pé. Ai, 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 ai. Tem uns espinhos aqui. Olha o tamanho. Dá licença. Não põe natureza. Só um pouquinho de sombra. Olha, tem banana ali, ó. Não sei se eu dá pra ver. Enquanto isso, eu vou botar aqui a GG. Vermelho. Essa é a minha gêmea, por exemplo. Vermelho. Será uma docinha. Vitamina C direitinho Vitamina C direitinho do pé Filhas, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, eu amei, nossa se eu tiver com o deito de acerola, vou botar meu óculos Espero muito que vocês tenham gostado, é o que tem pra hoje, vou encerrar aqui de uma das minhas filhas Se você gostou, não esquece de curtir, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já conheceu alguma música, se você gosta de alguma música E se você quer que eu traga a parte 2 de playlist, tá bom? Que aí eu trago, nesse modelo, no modelo tradicional, vocês aqui mandam meus bebês, meus chuchus